Música Senta na sua cadeira, mas antes olhe pra trás pra ver se o da Atena não vai te dar uma cadeirada Brincadeiras à parte, segue pro vídeo Não sei se você sabe, mas o brasileiro não perdoa Eu digo isso porque acredito que o Brasil é o país que mais produz memes dos fatos mais aleatórios Mas porque estou dizendo isso, como você já deve ter visto no título e na capa Eu vou te mostrar os melhores memes da cadeirada do da Atena no Pablo Marçal E mais, vou responder as seguintes perguntas Quem tá certo e quem tá errado nessa história, se é que tem alguém certo Teve crime ou não teve? Hoje o vídeo tá quente e com muitos memes para você descontrair um pouco E eu guardei o melhor para o final Então fica aí, não saia do vídeo Vamos fazer uma análise completa Memes, política e parte jurídica Sobre esse momento mais surreais da história das eleições brasileiras Mas antes quero te perguntar A grana tá curta? Quer ter uma renda extra de um jeito simples? Se você está conectado através do celular Entende que o mundo das notícias nos cerca E se eu disser que você pode ter uma renda extra com essas notícias Estou compartilhando algo que mudou o jogo pra mim Um passo a passo de como fazer vídeos de notícias no YouTube E sim, monetizar e ganhar dinheiro com isso Você vai se surpreender com o potencial Depois confere lá Dá uma olhada nessa tela aqui, olha só quanto a gente faturou Com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias Aqui, repercutindo na internet Pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira Fofoco, o que for, link na descrição Pra começar, olha esse meme do Datena Entregando a eleição para o Pablo Marçal Eu quero a cadeira de prefeito Toma aqui então, diz o Datena Todo mundo ali tá querendo a cadeira de prefeito Mas ninguém quer da maneira que o Datena deu, né? Tem mais, olha esse Você conhece o Vieira? Que Vieira, que te bate com a cadeira Nem os Simpsons perdoa Como você sabe, os Simpsons sempre acertam as previsões que eles fazem E aqui não foi diferente O brasileiro não tem limites Aqui é aquela luta muito famosa nos Estados Unidos E México, o WWE Eles utilizam cadeiras e coisas que estejam no ringue Pra acertar o adversário Tiraram uma até com a intérprete Os personagens e suas armas lendárias Pode chorar Datena Agora você ficou marcado pra sempre Agora, falando sério Em qualquer eleição tem debates Tem ataques na imprensa Nas redes sociais Provocações Xingamentos E isso sempre existiu na história política Temos exemplos de agressões verbais Como o PT xingando Aécio de drogado em 2014 Chamando o Bolsonaro de genocida em 2022 E Bolsonaro chamando o Lula de ladrão Que acho não ser tão mentira assim Mas quem sou eu pra julgar? Isso tudo faz parte do jogo eleitoral Mas o que não faz parte do jogo É o que o Datena fez Agredir fisicamente com uma cadeira O que transforma a resposta em uma violência armada Agora, algumas pessoas podem até dizer Que o Marçal provocou Que ele mereceu Mas gente, não existe equivalência moral aqui O Marçal provocou como todos provocam em debates Mas o Datena é um adulto Ele não está mais na quinta série E como todos os outros Poderia rebater verbalmente Agressão física? Aí já é outra coisa Isso é covardia Olha esse meme aqui Banqueta Premium reforçada para debates Porque a do Datena quebrou E além do mercado de cadeiras Surgiram vários produtos novos Bonequinhos do Datena E promoções absurdas Agora falando sério Será que o Datena pode ser processado criminalmente? Existem provas como os vídeos E o exame de corpo de delito Que confirmam a agressão O Datena pode tentar alegar Legítima defesa da honra Mas é uma tese fraca Porque a agressão foi desproporcional A gente não pode reagir A uma provocação verbal com violência física Confere mais alguns memes Eu deixei o melhor para o final Confere só Você não se arrependeu? Claro que não Por favor Para fechar Olha esse meme Que compara o debate A um jogo de videogame Estilo Street Fighter Esse é o seu canal de memes Entre outras coisas Deixe seu comentário aqui embaixo E claro Não esquece de curtir o vídeo E se inscrever Nos acompanhe Para ficar por dentro Dos acontecimentos Que estão moldando O Brasil e o mundo Acompanhe todos os vídeos Para não perder nada Até a próxima Até a próxima